Música Fala galera, no videozinho de hoje, Coringa, Delirio A2, né? Vulgarmente vai ser chamado de Coringa A2, mas vai ficar só no vulgarmente mesmo, cara. Assistimos, né? Fomos pra ter aquela famosa cérebro e frase que a gente fala aqui no Cinex. Vá assistir pra ter a sua opinião. Ah, mas tá todo mundo falando bem, tem uma galera falando mal, tem muita gente falando mal, ninguém falando bem. Vai ao cinema pra poder assistir. Nós fomos e vamos trazer pra vocês tudo aquilo que a gente achou, sem spoiler. A galera que é de casa, né, Chará? Já sabe o esquema. Tá acostumado com a gente aí, né? Toda vez que tem um lançamento no cinema, no streaming, a gente traz pra vocês. Agora você que tava por aí, né, pelo YouTube, falou Gente, será que é isso mesmo que a gente tá vendo pelas críticas aí? Parou aqui no Cinex pra ver nossa opinião pela primeira vez? Ah, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês, ó. Obrigado. E de cara, posso pedir uma coisinha também? Ó, deixa o joinha aqui no vídeo. E você ainda não é inscrito no canal? Se inscreve e ativa o sininho. Faz isso que o Chará falou. Se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações. Sabe por quê? Simples. Porque aqui no Cinex temos vídeos e novidades, ó. Todos os dias. Chará, vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho uma palavra pra descrever este filme, tá? Uma palavra só. Se você não souber o que é, joga no Google lá que vocês vão descobrir. Coringa 2 é enfadonho. Enfadonho ao ponto de você falar, cara, o diretor tinha tudo nas mãos, né? Tinha. Sabe, o renome do primeiro filme, o estouro que foi, Joaquim Fênix, Oscar de melhor ator, né? O cara na melhor forma possível. Um personagem que todo mundo sempre quis saber a gênese, que a gênese mesmo dele não é assim 100% comprovado como a gente vê no filme, tá? E teve aquele estouro do Coringa, o Canabacuato, o Robert De Niro, pô, Joaquim Fênix dando um show, fotografia, um filme maravilhoso, né? Tudo tinha direito. Vai ter a sequência, pô, beleza. Aí a gente descobriu que a Arlequina estaria no filme. Ah, quem vai fazer a Arlequina? A Lady Gaga. Eu falei, poxa, o cara contratou a Lady Gaga. Será que ela vai botar ela pra cantar, pô? Tem a Lady Gaga no filme. Pô, na hora que ela cantar vai ser da loucura dos dois, não sei o quê. Pô, vai ser maneiro aquele romance, né? Aquela obsessão dos dois que a gente viu, né? Da história da gênese da Arlequina. Aí o diretor vira e fala, não, não é um filme musical. É um filme que haverá músicas no filme. Pô, é a gente com o pé atrás, né? Sai o trailer. Pô, o trailer tá legal, tá interessante, não sei o quê, bem cortado. Sai mais um trailer, sai spot. Olha, o Chará assistindo virou pra mim e falou assim, cara, cadê as cenas do trailer? Né? Várias cenas icônicas que estão no trailer e tudo mais, cadê? Será que tudo isso ficou no corte da edição, cara? Tipo assim, o filme tem que ter duas horas, né? Vambora, vamos correr com isso aí. Sabe, eu acho que coisas icônicas que poderiam estar ali, que poderiam até talvez melhorar a experiência, mas vou ser sincero pra vocês, a experiência não foi legal. Ah, mas é porque vocês não gostam de musical, você não gosta da Lady Gaga. Cara, eu acho Lady Gaga o que ela é, né? Um ícone da música pop e tudo mais. Todas as vezes que eu a vi representando, achei interessante, né? Ó, ela é uma excelente atriz. Não, ela é uma cantora performática, certo? Beleza. Só que eu esperava muito mais dela ali na personificação da Arlequina, né? Na loucura que ela poderia trazer pra história, né? Mas assim, o filme era pra ser um romance e não é. O filme era pra ser um musical e se perde. E a história mesmo da gênese do Coringa, dele ser preso e tudo mais, tu fica assim pensando, poxa, mas como é que isso aí ia aceitar um roteiro, sabe, desse naipe? Olha, é sofrível. Tudo que eu tenho pra dizer pra vocês, é sofrível. Ah, Júnior, salva alguma coisa do filme? Olha, salva a fotografia. A fotografia realmente é linda, os ângulos de câmera assim, os jogos de luz. Na hora que entram os musicais, parece que você tá vendo tipo um La La Land. Mas assim, é em excesso, é excessivo demais a coisa do musical, sabe? Não era pra ter aquilo ali. Tem uma cena lá que eu comecei a gargalhar igual o Coringa, né? Vocês vão assistir o filme, vocês vão entender por que eu tava gargalhando, tá? E como eu falei que se salva alguma coisa, Chará, salvou, claro que salvou, salvou a dublagem, né? Hélio Ribeiro, Carol Crespo ali, naquela interpretação bacana dos dois, você começa a querer gostar um pouco mais do personagem. E eu tenho uma ressalva aqui, né, um ponto positivo. Gente, tem uma dublagem do Gigante Léo, que é um comediante. Ah, no primeiro filme tinha. Ah, sim, mas dessa vez, ali na dublagem, aquilo ali chegou até me emocional. Falei, caramba, a cena é icônica. Naquela cena ali que eu achei Chará agora vai ser, a virada de mesa vai ser tão sensacional no julgamento como foi o Morning Show lá do De Niro. Gente, assiste, assiste pra ter sua opinião. Você vai ver a internet dando uma enxurrada em cima de Coringa 2, sabe? E a gente aqui, infelizmente, não será diferente, tá? Não é um filme maravilhoso, tá longe disso. Ah, é um filme péssimo. Olha, depende do seu ponto de vista. Pra mim, não desceu, não valeu. Eu acho que era bom o Todd Phillips voltar lá pras comédias dele. Pô, o cara fez a trilogia do Se Beber no Case, né? Projeto X, Sasuke Hutt. Eu acho que ele é muito bom em comédias, Chará. Tô chegando a esse ponto aí. Ah, e ele fez o Coringa primeiro, ponto. Tá na hora dele dar uma renovada aí. Fala curva aí. Sabe? E ele tá no roteiro também, né? Ele escreveu o roteiro com o camarada, não é isso? Bom, a minha singela opinião é... Não gostei, tá? Mas, pelo que a gente sempre fala aqui, vai lá assistir pra ter a sua. A nossa aqui, por enquanto, por exemplo, a minha. A do Charol já até sei, mas ele vai falar pra vocês. Chará, vai, fala. Eu achei chato para um caralho. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Olha, a gente profetizou aqui. A gente trazia notícia no News. Ah, Lady Gaga. Vai ser musical essa merda. Aí sai o trailer. Ah, vai ser o delírio dos dois que vai conter a música. É, na hora da... Mas uma coisa, tu ter uma cantora renomada, por mais que eu não goste, cantando e interpretando. A outra é você botar o Joaquin Phoenix pra cantar, né? Puta que pariu. É, lá no Johnny Junior, ele fez um trabalho bacana, né? Porra, aqui não se esforçou, não. E vou ser sincero, a atuação dele como Coringa aqui pra mim, ó, ficou aquém do primeiro. É... O primeiro filme é tão bacana. O que eu falei, foi fora da curva pro Todd Phillips. Cara, sai das comédias, assim... Uhum. De baixo orçamento pra um filme... Pô, um filme do Coringa que ninguém pediu. O cara fez. Porra, bate um bilhão. Todo mundo gostou. Um filme pra maiores. Cara, e você agora chega e... Com a sequência, né? Vou fazer uma sequência. Vai ter musical, vai ter romance. É um filme de tribunal, de julgamento. Cara, o mais importante... É uma salada. Que eu acho que é o julgamento do Coringa ali. Sabe? Fica pra segundo, terceiro plano. Aí, como a gente trouxe aqui no trailer, o fato da Arlequina ser uma das internas do Arca, ali no meio do filme, eles tentam consertar. Eu não conversei com o Chagasso. Não segue a gênese, né? É. A gente fala, pô, ele é uma psiquiatra que ela se apaixona pelo Coringa, né? E o Coringa faz dela gato e sapato. Aqui, ele é um bosta. Ele já é um cara medíocre, né? Vai ser condenado por tantas mortes. Só que ele se apaixona, ele não quer mais morrer. E ele fica na mão da mulher. A mulher botou a colheira nele. Sabe? Completamente aquém dos quadrinhos, das animações. É. A Lady Gaga, eu não curto ela atuando. Sempre falei isso aqui. No Nasce Uma Estrela. Eu acho que o Bradley Pooh perdeu de 10 nela. Sim. Né? E acabou ela ganhando. Enfim, aqui... Eu comentei num grupo, eu vou comentar aqui em vídeo. Acho que eles ganham o Oscar de casal mais feio de protagonistas. Porra! E assim, ela é forçada. Eu não acho ela boa com a atriz, já falei. E os diálogos dela, aí começa a cantar. Aí tem hora que você não sabe quando é realidade, quando é a sonha. Você pode falar, pô, mas isso é legal. Não, 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 não. Era pra ter sido. Em outro filme, seria até legal, mas nesse não foi. Tá, como o Chagá falou, o Todd Phillips co-escreveu o roteiro com o Scott Silver. E assim, que roteiro ruim. Ele não é o único culpado, são dois culpados. Quando chega na parte do julgamento, você fala, pô, agora a coisa vai andar um pouquinho. Agora vai ficar bom, né? Aí volta. Sabe, é um filme que você não... Como eu disse, as atuações, sabe? O próprio Joaquim Phoenix. Que Coringa bosta, sabe? A gente esperava muito mais. As justificativas pra ele ter cometido os crimes, né? Pra ele ter se tornado Coringa. Volta a mostrar todo aquele melisma dele, poxa. É, você tem no elenco ainda a Zizi Beach, que retorna. Sim. Justamente no julgamento. Você tem o Brandon Gleason ali também. A Katerine Kirchner tá no longa como advogada dele. A trilha sonora. A composta para o filme. Tem os clássicos, né? Eu achei legal agora... A primeira foi a Oscar, né? É, os números musicais... Nossa, pra quê? Sabe? E o longa começa com uma animação que eu... Muito doido aquele início, né? Foi um já... É, a animação que também já é um número musical. Chato pra caralho. Assim, eu comparo ele facilmente com o Frozen 2, que com 10 minutos de filme você já tinha 5 músicas. Música, música, música. Sabe? Uma tortura, aquilo. Pra mim, assistir esse Coringa foi sim uma tortura. É, chato, sabe? E dá vontade de realmente sair do cinema e não terminar mais. Foi assistir. Foi até o fim, né? Sabe? Vim aqui e fala, olha, podia ter a reviravolta no final? Bom, o final pode não agradar muita gente. Eu confesso que depois de duas horas, aquele final pra mim... Graças a Deus. Tá bom, Bruno, acabou. Tá bom. E como eu já disse, você tem toda essa questão da... Do... Do Coringa tá apaixonadaço por ela, sabe? Não... Não é aquele Coringa que a gente conhece realmente. Tem três versões diferentes dentro do Coringa. O Todd Phillips escolheu isso. Ou acho que podia ter ficado no primeiro filme. Tava muito bom. Quisera espremer mais um pouquinho, tirar mais um dinheiro. Aí traz a Lady Gaga, que é a molecada que geral gosta, né? Que canta, botando o filme, não salva. Ela não salva o filme, nem o Coringa. É chato. Ficou como eu já disse. Vou retornar. Vou ser chato. Ficou muito aquém do primeiro. A fotografia é a mesma do primeiro filme. Isso sim é legal. Agora, de resto... Aí, por sinal, eu assisti Legendado. O Chará já disse que assistiu Dublado, né? Mas eu comentei com ele. Vem cá, Chará. Na parte que eles cantam, tá em inglês. A voz do Joaquim Phoenix... Puta que pariu. Que negócio chato. Parece até a voz do Bob Esponja. Mas, enfim, é a minha opinião. Eu vou falar. O Chará pode não concordar comigo. E queria aliviar a barra do filme. Mas, pra mim, tá mole, mole nos piores do ano. Olha, tá encabeçando... Tá, tá, tá. Tô chegando a concordar com você aí. Madame Teia. Então, tá ali, ó. Para, para, hein? Mas, enfim, é a nossa opinião aqui. Você conferiu? Comenta com a gente que achou, mas não esquece. Se comentar spoiler, vai tomar lentes oradas. Isso aí. Isso aí. Galerinha, então tá aí, né? Coringa 2 nos cinemas. Vá assistir, né? Pra você ter a sua opinião. E por sua conta e risco. Se você falar. Poxa, eu não gosto de musical. Espere isso aí no streaming. Não vai fazer muita falta, não. Tá? Nem tem tanto spoiler assim pra contar. Mas, assim, se você tiver paciência, tempo e vontade. Ah, eu gosto de musical, eu vou assistir. Assiste pra ter a sua opinião. Beleza? Enfim, agradecendo a vocês. Sempre que nos assistem. Até o final. Vocês estão gostando de tudo isso que a gente falou. Gostou do vídeo do Cinefres? Que querem compartilhar nas suas redes sociais? Ó, compartilha à vontade. É isso aí, né? Isso aí, ficamos por aqui, ó. Até a próxima. Ai, ai, o senhor vai chamar essa bodega? Chamo eu. Olha, por mim. Quem vai começar a xingar primeiro? Pode xingar primeiro, fica à vontade. Tá aqui, me te pariu. Eu vou te falar. Vamos nós. Folie a dois, né? Delírio. É, porque lá é folie. Ah, putz. Dei em francês. Delírio a dois. Delírio a dois. Peraí, peraí. Delírio coletivo, né? A gente achou que isso podia ser bom. Putz. Porra, agora passa tudo. Vai lá, vai lá. Vamos nós. Três, dois, um, e... Tchau. 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 Tchau.